Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bom Gourmet que hoje traz uma presença muito especial da cozinheira Dani do Bifê da Roça e o que você trouxe hoje pra gente? Hoje a gente vai fazer duas receitas com marisco que a gente tem aqui é mexilhão, bem simples Então Dani, como que você cozinhou o marisco? Tem algum segredo? O marisco é um cozimento muito rápido você vai ferver a água Como eu aromatizei essa água? Eu coloquei alguns ramos de hortelã você pode usar alecrim, pode usar manjericão Então eu enchi uma panela, fervi a água quando a água já está em ponto de fervura coloquei um quilo de mariscos um quilo de mexilhão você vai deixar de 3 a 4 minutos fervendo só isso, é bem rápido senão ele vai ficar borrachudo ferveu vai deixar escorrendo então agora a gente vai preparar a salada eu vou utilizar metade disso daqui eu vou utilizar então 500 gramas quais são os ingredientes que você vai usar nessa salada? então olha só, a gente vai usar para essas 500 gramas de marisco mais ou menos um pouco mais de uma xícara de cebola é como se ele fosse virar um vinagrete você vai fazer um vinagrete com esse marisco você vai colocar aqui a cebola ok aí você vai colocar a pimenta do reino preferencialmente moída na hora umas 4 boas pitadas com azeite e aí eu vou colocar salsinha picada ok tá ao invés da gente utilizar vinagre ou mesmo o limão a gente vai utilizar vinho branco seco olha só que diferente isso porque vai dar um sabor muito mais especial sim então a gente vai usar mais ou menos eu vou colocar o olho aqui o equivalente para essa receita meia xícara tá de vinho branco seco eu preciso eu coloquei sal na água eu preciso colocar na salada também eu vou colocar por último porque o sal ele desidrata os alimentos então é ideal que você sempre coloque por último porque você vai ter menos perda de água ok eu vou colocar agora porque a gente não vai deixar as 12 horas né curtindo então você coloca uma pitadinha de sal e aí o cani você utiliza pega o cani já descongelado e desfia ele gente é muito fácil desfiar ele vai se desmanchando conforme você vai abrindo e aí você vai decorar decorar já deixa a frigideira pré-aquecendo e aí coloca o azeite já com ela quente para já jogar o marisco certo mas a gente vai secar ainda mais um pouco então você enrola ele no guardanapo na sua casa e seca ele a frigideira já está aquecida eu vou colocar o azeite eu vou olha lá como se ele fosse fritar você vai e aí já vamos começar a temperar a gente vai utilizar uma coisa bem brasileira a gente vai usar melado de cana para fazer o sabor agridoce aí nós vamos colocar o shoy a gente vai colocar também gengibre em pó se você quiser colocar in natura também fica ótimo com a frigideira já desligada eu vou colocar melado de cana coloco na travessa e conforme a pessoa se serve ela pode pegar e colocar a mostarda está pronto? está pronto ai que delícia muito bom então hoje a gente teve aqui mariscada oriental e a salada de marisco muito lindo dois pratos muito fáceis de fazer